Não, é que eu... Isso aí é por nada não, assim, é porque agora, né, nós vamos fazer uma surpresa pra essa galera aí Porque vocês sabem que meu disco tá saindo e eu tenho a honra de receber em meu novo LP Maurício Matar Você já vai mostrar? Agora! Vamos? Pode? Então vamos, toca aí, vai, toca aí que a gente arrebenta, vambora E as mãozinhas, muito romantismo agora pros casais apaixonar Gente! É tão bonita a luz do seu olhar Tão grande o meu desejo Como é que eu faço pra te conquistar Pra merecer teu beijo Daria tudo pra te namorar Pra ter o teu carinho Como é que eu faço pra te encontrar Cruzar o teu caminho Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Lúcia Enfrentaria o mundo você E usava os sete mares As minhas mãos suadas de prazer Corrindo os teus detalhes Eu pediria o sol pra iluminar Todos os teus sentidos Alcançaria o céu e o luar Pra ter você comigo Você faz meu coração bater Mais forte, acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Você faz meu coração bater Mais forte, acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Vai coração Aprende a voar Não fica desse jeito Vai coração De prazo encontrar O meu amor perfeito Você faz meu coração bater Mais forte, acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Comigo agora Você faz meu coração bater Mais forte, acelerado Tudo doido Tudo doido Você faz meu coração dizer Você faz meu coração bater Que está apaixonado Que está apaixonado Você faz meu coração bater Você faz meu coração bater